No tag de volta aí galera, mais um vídeo do caso Neymar e dessa vez nada muito bom aí para o menino Neymar, isso mesmo, não foi legal o que aconteceu agora, pode ter sido a primeira derrota que ele teve nesse processo todo, nesse caso todo, então logo depois da vinheta vamos falar sobre. A manchete é a seguinte, Neymar sofre dura derrota após acusação de estupro, tem prejuízo milionário e importante evento cancelado. O jogador da seleção brasileira Neymar continua enfrentando graves dificuldades em sua vida pessoal após a repercussão internacional da denúncia de estupro interpretada pela modelo Nájela Trindade que acionou a delegacia de defesa da mulher de São Paulo no dia 31 de maio, alegando ter sido supostamente violentada sexualmente pelo atacante do PSG. Quase um mês depois da acusação formal de Nájela Trindade, as implicações da denúncia sobre Neymar já o impactou desde sua perda de valor de mercado, lhe acarretando prejuízo milionário. E até o cancelamento de um evento beneficiate que leva o nome do jogador. De acordo com informações do The Primeira, do portal UOL, a expectativa era de que o evento ocorresse no dia 10 de julho, fato anunciado publicamente pelo pai do jogador. Depois, o staff de Neymar disse que a realização da Copa América teria dominado as atenções e impedindo a realização do leilão. O fato é que Neymar acabou sendo cortado da seleção após se machucar e não está disputando a Copa América. Portanto, o The Primeira aponta que a acusação de Nájela Trindade atrapalhou sim a organização do leilão beneficente, que não tem nova data para acontecer. E no ano passado, quando ocorreu a edição do evento após a Copa do Mundo, o leilão chegou a arrecadar 13,5 milhões de reais, que foram convertidos para o Instituto Projeto Neymar Júnior. E na ocasião, Bruna Marquezine, então namorada do atacante, tinha marcado presença no evento. O Neymar está sendo ainda investigado. A acusação de estupro feita por Nájela Trindade contra o jogador da seleção brasileira ainda está sob investigação da Delegacia da Defesa da Mulher de São Paulo. Paralelo a essa denúncia, o atacante do PSG enfrenta um outro inquérito. Esse referente à divulgação ilegal de fotos íntimas da modelo. Para quem está por fora dos ocorridos, que eu acho que vocês não estão, porque vocês estão acompanhando o canal aqui e os vídeos tudo, né? Então, para quem está por fora, pouco depois do vazamento da denúncia feita por Nájela, Neymar divulgou um vídeo em sua conta do Instagram, se defendendo das acusações e alegando inocência. E pouco tempo depois, o atleta exibiu conversas privadas mantidas com a Baiana durante o período em que os dois interagiram nas redes sociais. Porém, no entanto, o atacante acabou mostrando nudes de Nájela, o que é considerado crime previsto por lei. E uma vez que o vazamento se deu, sem o consentimento da vítima, esse caso também está sob investigação e não há prazo de quando será concluído. Vamos começar então analisando e comentando sobre o início ali, mano. Vamos falar sobre o início, sobre o negócio beneficente, que ele não beneficente e também sobre o patrocínio que ele já perdeu, um patrocínio milionário. Mano, acredito que não seja real por isso, porque como eu tinha falado ali, já tinha sido meio que cancelado por conta dele ter se machucado, deve ter a Copa América, porém, quando ele se machucou, ele ficou cortado, não tinham previsto isso. Então, acredito que não seja por conta disso. Apesar que eles podiam ter revisto e ter refeito, né, ter pensado em refazer o evento aí, o leilão, pra, então, acontecer mesmo, porque ele já ia estar fora da Copa América e ele poderia participar do leilão. Porém, eu acho que uma coisa levou a outra. Como ele já estava fora da Copa América, ia ficar meio chato, sei lá, de repente ele ficava dando rolê e fazendo coisa, mesmo que fosse um negócio beneficente. Ele não quer ficar aparecendo muito na mídia, o que está dando pra entender. Então, eu acho que não foi tão surpresa pra ele. Eu acho que ele não quis, entendeu? De repente, de repente, acho isso. Porém, se aconteceu mesmo de, pô, não vão fazer por conta desse caso e tudo mais, que também pode ser até pela questão dele, ele querer que não fosse realizado o evento, tudo, porque ele estava nos holofotes. Então, além disso, cara, eu acho que ele já não iria querer participar, porque, né, ia ter toda essa questão da função de o pessoal começar a desvirtuar. E sobre o outro caso, velho, sobre o Neymar ali, ele está sendo investigado, e sobre a questão das fotos íntimas, como eu já tinha falado no vídeo, mas vou falar novamente, como as fotos íntimas não apareceu o rosto dela, inicialmente, né, não apareceu o rosto dela, não tinha falado sobre o nome dela, não tinha divulgado nada sobre ela. Até ali, eu achava que ele estava de boa. O problema é que depois, o pai dele, acho, né, falou quem era a mulher e tal, e aí acabou divulgando pra caramba. Mas antes, quando ele fez aquilo, não mostrava o rosto, não mostrava nada, era só o corpo, então, acredito que ali ele não teria problemas nenhum. Porém, eu não sei como é que a justiça funciona nesse caso. Como ele já tinha feito essa cagadinha, né, de ter exposto, mas sem ter mostrado o rosto da pessoa, não sei como é que funciona. Depois, por depois, na consequência disso, ele ter falado o nome da pessoa e tudo mais. Então, não sei, não sei mesmo como é que funcionaria, como é que, sabe, iria ser levado essa situação. Mas, manos, eu quero que vocês comentem o que vocês acham desse caso. Não quero que chegue gente aqui comentando, ah, de novo o caso do Neymar, apesar que vai ter gente, quem comenta isso nem está assistindo o vídeo até agora, né. Mano, vai ter vídeo de futebol e vai ter vídeo do caso do Neymar. Vocês têm que relevar isso. Vai ter dois tipos de conteúdo aqui, manos. O canal não é só de pés, o canal não é só de uma coisa. Vocês têm que ver que eu vou fazer vídeo para os dois públicos. Vai ter futebol, vai ter fofoca de futebol no meio, sabe? Porque vai ter, mano. Vai ter porque eu ganhei muito público aqui com os dois tipos. Cara, foi, tipo, mais de 80 mil inscritos só com isso, entendeu? Então, o pessoal aí gosta, mano. Gosta do conteúdo. Quem não gosta de futebol, olha esses vídeos. Quem não gosta de esses vídeos, olha o futebol. Cara, em breve eu vou estar trazendo aí o vídeo que chegou, velho. Eu vou até mostrar em primeira mão para vocês, na real, o que chegou aqui para mim. Aí, manos, o que chegou para mim? Eu quero que vocês tentem adivinhar o que é isso, tá ligado? Beleza? Tentaram adivinhar? O que é, será? Em breve eu vou trazer um vídeo. Abrindo essa paradinha aqui, então, velho. Vou trazer um vídeo muito em breve. Vocês sabem o que é, né? Mas, manos, eu estou muito grato por isso, o que aconteceu. Eu vou fazer um vídeo que eu vou mostrar abrindo, vou fazer os agradecimentos que tem que ser feitos, porque aquilo ali é um mérito não só meu, mas de todos vocês aí que estão sempre aí comentando, inscritos, dando like. Então, muito obrigado a todos já de início, né, mano? Mas, sexta-feira aí é meu aniversário e na sexta-feira eu vou postar o vídeo com aquele... Aquela paradinha que chegou ali muito especial e eu vou deixar para ir gravar o vídeo no meu aniversário, postar no meu aniversário, porque já vai ser um dia especial e já vai ser um dia para mostrar uma coisa especial aqui para o canal. Beleza? Mas, galera, sem mais delongas, vamos ver o que vai dar aí no caso do Neymar, né, velho? Está acontecendo muita coisa, muita coisa mesmo. Então, eu vou trazer tudo, eu falei que eu vou trazer tudo até o final e a gente vai trazer tudo até o final, beleza? Então, já deixa o like quem não conheceu o canal ainda, se inscreve para não perder nada. Não vai ficar por fora, né, mano? Pô, está vindo informações do Mercado da Bola, vai vir vídeo de futebol, vai ter o desfecho do caso do Neymar. E, mano, continua no canal, porque vai ter sempre notícia de futebol, notícia de alguma coisa que aconteceu com alguém do mundo futebolístico. A gente vai trazer, cara, a gente vai trazer tudo aqui. Então, não deixem de deixar o like, que fortalece muito. Vamos tentar chegar em um vídeo aí no In Alta, porque já bati várias vezes a meta e ainda não aconteceu. Então, eu quero ver acontecer e isso aí vocês participam. Então, deixa muito o gostei, vamos tentar bater uns 2 mil likes aí nesse vídeo e vamos se inscrever também para não perder nem um vídeo. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Ah, lembrando a vocês, se inscreve não, me segue lá no Instagram, porque tem coisas que eu posto só lá e também eu respondo vocês lá, consigo falar com vocês melhor, beleza? Então, é isso aí, meu Instagram está aqui embaixo, meu perfil do Facebook também, para quem quiser me adicionar e trocar uma ideia. Beleza? Falou, um abraço e até o próximo vídeo. Fui! Fui!